Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha da minha máquina nova, gente, isso mesmo. Tô saindo do tanquinho de 5kg para a minha máquina de 12kg e eu vim compartilhar com vocês a resenha, né, porque talvez se você queira adquirir uma máquina dessa, você pode estar aí tirando as suas dúvidas através desse vídeo. Então eu vim mostrar aqui, né, para vocês como que ela é. Bom pessoal, ela é desse tamanho, ela é muito linda e ela tem capacidade aí para 12kg de roupas e ela é da marca Electrolux e do modelo LAC 12, isso mesmo. E aqui pessoal, tem esse botão aqui, ó, que é para você colocar no extra baixo, que é o níveis de roupa, né, da água, que você vai regular aqui. Tem o baixo, o médio, o alto e também o edredom, certo? Então conforme você vai regular aqui e aqui, vai ser a quantidade de água que vai ter aqui. E aqui tem essas funções também, ó, para roupas pretas, coloridas, brancas, cama e banho, delicada, sujeira moderada, né, que é o normal, roupas pesadas, que é o jeans, tirar manchas, limpeza do cesto, rápido, 19 minutos, o tênis e o edredom. O que é muito importante pessoal, ó, vocês saberem, né, aqui nessa opção de limpeza do cesto, é para você limpar o cesto da sua máquina a cada um mês, uma vez por mês. Aqui já vem a etiqueta falando, ó, que você tem que limpar o seu cesto com água sanitária, um litro de água sanitária, uma vez no mês, que é para não ajuntar fiapos ali dentro, né, tirar resíduos de sabão, deixar a sua máquina sempre nova. E aqui também tem essas etapas de lavagem, a centrifugação, o enxágue, o curto, normal, o longo, tem a opção de molho, né, com agitação, avançar etapas, se você quiser pular essas etapas, você pode. Aqui é onde você vai ligar e desligar a máquina, tem turbo lavagem, tem ciclo silencioso e também tem a reutilização da água, que quando piscar, gente, ficar piscando, é para você apertar para drenar a água. Se você quiser reaproveitar a água, né, e aqui, esse vidro aqui, gente, ó, ele é vidro temperado, olha, vidro temperado, ela é muito linda essa máquina, gente. Aí aqui tem a bandeja, ó, só puxa assim. Aí aqui tem a opção de sabão alvejante líquido para colocar o alvejante, né, se você quiser colocar aqui boa para roupas brancas ou aqui boa para roupas coloridas. E daí aqui vai o sabão em pó e aqui vai o amaciante. E aqui, pessoal, já vem falando aqui, ó, o máximo, que é aqui onde você pode colocar o amaciante, o sabão aqui, as regulagens. E essa bandeja aqui também, ela sai, se você quiser tirar para estar fazendo a limpeza. E aqui na parte de dentro, ó, ela é revestida de inox, totalmente de inox, aqui dentro do... Dela, da máquina, e também tem esse filtro aqui que sai. E para retirar ele é muito fácil, você só vai fazer assim, ele está enrosqueado, você vai desenrosquear que ele sai, olha. Aqui é onde vai ficar todos os fiapos das roupas, certo? E aqui também é muito importante você sempre que lavar as roupas, você fazer a limpeza desse filtro para não acumular sabão, né, fiapos ali dentro também, olha. Aí você coloca de volta e está tudo certo. E o peso dessa máquina, pessoal, é 40 quilos, o peso dela. E aqui, pessoal, olha, eu peguei o manualzinho dela para mostrar aqui para vocês, ó. Como eu falei, ela é 40 quilos, e a altura e largura dela é essa aqui, ó. Estão vendo? E ela tem 12 programas, como eu falei para vocês, olha. Ela tem níveis de 12 programas, até porque ela é 12 quilos. É uma máquina ótima, muito linda. E eu comprei ela pela loja Magalu, no aplicativo, e eu vou deixar passando o precinho que eu paguei nela aqui. Aqui na minha cidade, pessoal, essa máquina estava R$ 2.700. Estava muito, muito caro. E eu não quis comprar aqui, né, preferi comprar pela internet, que eu paguei esse preço. E o frete, eu me lembro que eu paguei R$ 24,00. Mas não foi caro. Então, ela saiu bem mais em conta para mim ter comprado aqui pela internet do que ter comprado aqui na minha cidade. Porque estava muito, muito caro. E agora eu quero mostrar para vocês aqui também, ó, que ela tem essa mangueira. Olha, gente, essa mangueira aqui é onde vai sair a água. E aqui é onde vai entrar a água. Aí eu coloquei nesse adaptador aqui para rosquear. E essa máquina, ela é 127 volts, tá bom? Mas tem na opção de 220 volts também. Eu vou colocar as roupas aqui dentro para me mostrar para vocês ela funcionando. Olha, gente, eu coloquei todas as roupas aqui dentro. Coloquei também já o sabão em pó na medida certa e também o amaciante. Eu vou fechar aqui a máquina. E aqui, gente, antes de ligar ela, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver aí a medida que tem a quantidade de roupa, você vai colocar aqui, olha. Eu vou colocar... Eu vou colocar aqui no médio e vou colocar aqui no normal, certo? E a gente vai abrir aqui, ó, toda a água e vou ligá-la. Olha, gente, ela começa a cair a água aqui, ó, que é para diluir o sabão. Aqui se eu tivesse colocado o alvejante, né, ia diluir também. Mas como eu não coloquei, vai sair água aqui. No amaciante não vai sair água agora porque vai lavar a roupa, né? Vai ser só na parte que for para o enxágua. Então aqui, ó, vai diluir o sabão em pó. E dá para ver, gente, ó, ele vai caindo aqui, ó. Passando aqui por cima. Porque tem tipo um filtro, né, que é para não cair o sabão diretamente sobre a roupa. Então ele vai diluindo. E a água, gente, quando for encher, ela vai encher de baixo para cima. Ela não derrama a água em cima da roupa. Ela vai encher de baixo para cima, certo? É assim que ela funciona. Pessoal, ela já começou a bater. Como vocês estão vendo, olha. E aqui ela está na função normal, como eu falei para vocês. E se eu colocar aqui, ó, na turbo lavagem, ó. Ela vai bater mais rápido. Vocês conseguem perceber a diferença? Se eu colocar nesse modo silencioso aqui, ó. Ele vai desativar o turbo lavagem. Até porque o turbo lavagem, né, ele é mais rápido. Então vai fazer mais barulho. Então se você colocar aqui no ciclo silencioso, ó. Ele desativar automaticamente. E a máquina vai bater mais devagar. Vocês conseguem perceber a diferença, pessoal? No ciclo silencioso. Confesso que eu não vi muita diferença. No ciclo normal. Olha. Eu desliguei. Vou ligar de novo, ó. É um pouco mais devagar, né? Dá uma diferença, mas é muito pouquinho. Quando estiver na parte de centrifugação, eu mostro para vocês. Olha, pessoal. Agora, nesse momento, ela já está soltando a água. Olha. A água já está saindo aqui. Para fazer o enxágue. E aqui nessa parte, pessoal, ela está centrifugando. Mas é para retirar o sabão. Aí depois vai cair uma nova água aqui. Que é para derramar aqui o amaciante. Nessa opção aqui de normal. Aqui que a gente colocou. Ela não tem duplo enxágue. Ela tem somente um enxágue. Então aqui ela vai centrifugar todo o sabão que tinha. E vai entrar uma água nova já descendo o amaciante. Para fazer aqui a próxima centrifugação. E é que ela está centrifugando, ó. E está aqui na opção de enxágue. Quando derramar a água e derramar também o amaciante, ela vai ficar na etapa aqui de centrifugação. Está na etapa de enxágue. Olha, gente. Já está caindo aqui a água do amaciante. Que é para fazer aqui o enxágue. Para fazer a centrifugação. Olha, a água ela terminou de cair aqui dentro da máquina do amaciante. E agora ela está fazendo aqui o enxágue. Para começar a centrifugação. Olha, gente. A água dela agora está saindo, ó. A água do enxágue. E vai começar aqui, ó. A centrifugação. Começou o processo de centrifugação. Olha. E esse é o barulho dela, pessoal. Tenta escutar aí para vocês verem, né. Se vocês querem saber do barulho. Olha. 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 Olha, a máquina ela já terminou de centrifugar as roupas. E ela desliga quando ela termina todas as etapas, né. Só do jeito de você abrir, retirar a roupa e estender no varal. E a roupa, gente, sai quase que seca. Sai bem sequinha mesmo. Olha. E está bem limpinha. Olha só. Só do jeito de estender. E é isso, pessoal. Olha só. Estendi todas as minhas roupas. Elas ficaram totalmente limpas. Estão bem coloridas também. Então, vale super a pena você comprar essa máquina. Porque ela é muito, muito boa. E é isso, pessoal. Já vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa máquina da Electrolux de 12 kg. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo.